Veja só, um policial, quando ele usa um cacetete e uma arma, não é para atacar o cidadão. Tanto que eles não andam procurando pela rua, os bons policiais, que são a maioria, com certeza, a gente não tem dúvida disso, não andam procurando cidadãos para agredir. Aquilo ali é para ele se defender. E só para a gente entender, a legítima defesa é o... você usa o esforço necessário para defender a você ou a terceiros. Então, por exemplo, se alguém está com uma arma apontada para outra pessoa e puder, você vê que há o risco de matar, e uma terceira pessoa matar a pessoa que está ameaçando a outra indevidamente, essa pessoa pode se defender alegando legítima defesa. Houve o crime, mas não há a punibilidade. Então, o que acontece? Uma pessoa que agride um policial, especialmente se utilizando do volume de pessoas numa manifestação, ele tem que ser contido com a força necessária. A força que vai ser necessária, vai ser... está associada à força que ele vai fazer. Se ele pegar um pedaço de pau enorme, provavelmente o policial vai usar um instrumento que ele tem para contê-lo. Se ele usar uma faca, se ele usar, por exemplo, um coquetel molotov, em que ele pega algo que vai explodir e tacar fogo, o policial vai utilizar o instrumento que ele tem para conter, porque esse coquetel molotov pode incendiar o policial e pode incendiar outras pessoas. Então, o que acontece? A gente tem que ter em mente que o policial vai ter que usar a força necessária para conter aquele agressor, porque ele é um agressor, não é um manifestante. Então, a gente tem que saber discernir isso e é lógico que o policial, ele não só pode, como ele tem obrigação de fazer isso, porque é a função dele. E nós temos que saber que os policiais também são seres humanos, também têm família, e se a gente estiver aqui, ah, não, que o policial... O policial tem que agir com rigor se a pessoa estiver errada. Agora, se a pessoa estiver certa, se estiver agindo pacificamente, o policial não pode agredir. Isso aí também, ele não pode, ele não é pago para isso, tá certo? Agora, usa a força necessária para conter o que estiver errado.